Eu morro do partidiano, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Questa é a retação, mas o bela liberta Nice! Bem, o título desse vídeo é bem auto-explicativo Acho que eu não tenho muito o que falar, não é o que explicar Simetra vai ser um herói defensivo Eu podia fechar esse vídeo só por aqui, mas Pra você que não entendeu essa intro Eu vou repassar mais uma vez Alguns meses atrás, quando a gente nem era central direito Eu e o White, a gente produziu dois vídeos Dando a nossa opinião sobre a Simetra Que a gente falava que a gente achava que ela era um herói Que não era de verdade o suporte A gente achava que na verdade ela era um herói defensivo E a gente deu a nossa opinião, a gente falou Por que a gente pensava, a gente deu alguns Algumas perspectivas, alguns pontos O kit dela, como ela se comportava E a gente deu alguns exemplos, né Só que assim, o legal É que, apesar da gente estar dando A nossa opinião É só uma opinião, um ponto de vista diferente Quando a galera começou a hatear A galera falava que a gente era burro A gente não entendia de nada A gente não sabia o que tava falando Porque a gente não sabia jogar Overwatch Porque a gente era burro E aí as pessoas começaram a hatear, gente As pessoas começaram a falar Que a central era burra Que a central não era parâmetro pra nada E que a gente era Simplesmente idiota Que nós éramos um canal imbecil Pelo fato da gente considerar Assimetra um DPS Um herói defensivo O fato da gente considerar Ter a sua opinião diferente Fazia o canal ser totalmente irrelevante e burro Então a gente virou faminha Em grupinho de Amino Em grupinho de Facebook, né E criou esse hatezinho todo Que até hoje tem E aí, eu venho aqui Eu abro o meu computador E eu vejo essa notícia Eu vejo essa notícia oficial Dessa vez não é rumor Dessa vez não é expectativa, não Isso aqui é confirmado Por Timothy Ford Ele que é desenvolvedor oficial do Overwatch E ele acabou de confirmar Que Simetra vai ser oficialmente Um herói defensivo É assim Claro que vai estar rolando um rework Então algumas habilidades vão ser modificadas Mas a gente provou o nosso ponto A gente achava uma coisa Acabou se provando E o mais importante O fato Não era o ponto Que a gente fez O fato era que a gente Deu a nossa opinião A galera hate show Que nem um bando de escroto E pra quê? Pro karma bater na porta Então eu acho que é uma situação No mínimo divertida Engraçada E tipo Nas próprias palavras Do desenvolvedor Que o Timothy Ele falou numa entrevista Perguntando sobre a questão Do rework da Simetra Ele falou que Abre aspas Estamos discutindo Algumas mudanças No momento Mas não podemos dar Muitos detalhes De cada mudança Ele gostaria de Deixar o público Entretanto Sabendo que haverá mudanças Bem dramáticas E uma coisa que eles vão fazer É que oficialmente A Simetra vai deixar De ser um herói de suporte Pra se tornar Um herói defensivo Após esse remake A mudança Almeja Fazer com que o uso Da Simetra Seja ainda mais flexível De onde ela está Então Como eu falei Vai ter rework? Vai Mas isso só prova O nosso ponto Desde o início Que a gente falou E de novo Não é só uma questão Da gente estar certo Ou errado Sabe? Não importa se a gente Estar certo ou errado O que importa É que tipo Foram babacas com a gente Foram bem escrutos Com a gente Teve tipo Muito haterzinho Tinha muito grupinho De Facebook Muito grupinho De amino E tudo isso Pra quê? Pra tipo Voltar Entende? Então tipo Galera O que está acontecendo Hoje Não é uma coisa Tipo A central Estava certa É uma questão Tipo Sabe? Quando alguém tiver Uma opinião Diferente de você Para de ser escroto Para de ser babaca É só uma opinião Cara Se você não concorda É só seguir Em frente com a sua vida Porque Ó Karma é uma delícia Às vezes Você faz algumas coisas E depois Não é legal não Mas enfim Essa foi a notícia De hoje Super curta Super satisfatória E eu estou aqui Só para deixar Bem claro Essas coisas Que vão rolar Beleza Enfim Para mais notícias De Overwatch Eu vou ficar de olho Aqui na central Você já sabe o que fazer E para mais um mundo gamer É só se inscrever Aqui no canal Beleza galera O que eu falei Que vocês Foi o Lion Com o Karma Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu